Senhor Eu tenho até amor pra escolher os meus perfeitos Exagerei o perfume pra te mencionar Cheguei mais cedo pra te enxugar E você chegou, atrasadinha, estava linda Minha boca calou, mas meu coração ficou um simulado Mãozinha ali Vai a fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular Bate que eu peço naquele brilho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular Bate que eu peço naquele brilho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que ela suprimei e morro Diz que hoje eu te vejo com minha vida Como com ela avança de destra uma de calma Ela vai se apaixonar Toda vida não vai ser que como com ela avança de destra uma de calma Ela vai se apaixonar Vai, vai, vai Agora vai se apaixonar Vai se apaixonar Vai se apaixonar Agora vai se apaixonar Vai se apaixonar Vai se apaixonar Agora vai se apaixonar Vai se apaixonar Vai se apaixonar Agora vai se apaixonar Vai se apaixonar Vai se apaixonar E se você vai escargar as vezes, eu fone muro, não posso me extrair, de que jeito se não sei rumo? Para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou, tenho uma boate aqui, tu erais. Eu bebo demais, eu bebo demais, e não consigo me lembrar de que é bom, qual era o nome? A flor da noite, meu quarto, é azul, ainda ontem, chorei de saudade, eu lembro a flada, sentindo o perfume. Mais que prazer com essa dor que me faz, mas esse amor ou o mar, o símbolo, o símbolo.